Salve Galera! E aí, tudo bem com vocês? Olha aí, deixa eu ver esse ponto aqui Tá foda ainda A datação aqui Olha lá E essa câmera também E aí Saúde Galera! E aí E aí E aí E aí Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai A internet é pesada? A internet é pesada? Caralho, é dói de cima! Caralho, é dói de cima, é dói de cima, é dói de cima, é dói de cima! Caralho, é dói de cima, é dói de cima! Get backwards! Coco bold! Ah, é já o veículo, é dói de cima, é dói de cima Ah, é a videocup, é dói de cima Nossa, é a figa Vamos lá. 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 Vamos lá.